Música Olá, um ótimo dia e uma ótima semana. Estamos no ar com o Plano Notícias desta segunda-feira. Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado pelo pai, um senhor de 64 anos, na noite deste domingo, na rua Israel, no bairro Parque das Nações, em Poços de Caldas. Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da vítima, que também é esposa do suspeito, contou que estava no quarto, quando ouviu gritos vindos da sala. Ela correu para ver o que estava acontecendo e presenciou a briga entre pai e filho. Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a briga, o pai pegou uma faca e acertou vários golpes contra o filho, que atingiram abdômen, queixo, costas, orelha direita, o tórax e o braço esquerdo. Após isso, o pai fugiu. O SAMU rapidamente se deslocou até o endereço e a vítima foi socorrida para a Santa Casa de Poços de Caldas. Ela foi encaminhada diretamente para o setor cirúrgico, devido ao ferimento no abdômen. Ainda segundo informações da PM, um vizinho da família informou que a vítima é ex-usuária de drogas e atualmente toma remédios controlados. De acordo com este vizinho, constantemente o filho surta e agride os pais, seja verbalmente ou fisicamente. Os militares realizaram buscas atrás do suspeito, mas até o momento ele não foi localizado. No dia 20 deste mês, Poços de Caldas vai sediar uma das etapas regionais da Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country. A competição de corrida pedestre visa difundir e desenvolver a prática desta modalidade do atletismo nas cinco regiões do país. A Copa é dirigida e organizada pela Federação Mineira de Atletismo e realizada em conformidade com as regras de competição e regras técnicas da WA e normas da CBAT. Podem participar entidades de prática do atletismo regularmente filiadas às diversas entidades de administração e em dia com suas obrigações, além de atletas federados e não federados. Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação são responsabilidade das entidades participantes. As provas vão de 4 a 10 quilômetros e são divididas em masculino e feminino, além de algumas subdivisões. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes. O Cross Country é muito comum nos Estados Unidos, onde é realizado por equipes. No Brasil, a Copa Brasil classifica os melhores colocados para disputas do PAN e Mundial em várias categorias. O percurso é realizado em parques, bosques, canaviais com subidas, descidas e alguns obstáculos. Vamos agora à previsão do tempo para Poços de Caldas e região. O dia hoje em Poços amanheceu ensolarado com algumas nuvens e a previsão é de que haja um aumento de nuvens ao longo do dia que pode fazer com que ocorram pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 47% e 93%. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima de 26 graus. Em Botelhos, a mínima é de 16 e a máxima de 27 e em Caldas mínima de 16 e máxima também de 26 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação e nas redes sociais da TV Plan. O Plano Notícias fica por aqui. 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 O Plano Notícias fica por aqui.